Não, mas a gente trabalha com improvisação, então a gente cria histórias na hora. E uma das regras que são pilares... Ah, é, aqueles caras que fazem o improviso, imagina um cara assistindo nesse momento. Que são os pilares do nosso trabalho é, estamos improvisando uma cena, cenas mais longas que a gente faz vez ou outra, dependendo do espetáculo e do jogo. E não pode, de repente... Ah, nossa, foi tudo um sonho. Não pode. É proibido. Não, é proibido, proibido. Ai, pirou, 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 não sei como é que justifica. Ai, foi tudo um sonho. Não pode, foi tudo um sonho, não pode entrar um diretor falando, corta! Não, não pode. Não pode entrar dentro de um espelho e... Ah, e pronto. Sai do universo, fugir daquele universo. Fugir daquele universo. Oh, meu Deus. E The Office lá, sempre quando ele ia fazer improviso, ele ia ficar amado. Essas cenas de improviso eram maravilhosas. É. E o cara falou, não, não pode tirar. Eu lembro até hoje no espetáculo, o Andy tinha esse hábito de estar mais armado. Calúnia. É. Você tinha armas escondidas no tornozelo. É, tinha. Eu lembro até hoje no espetáculo que a gente fez o Andy se desarmar inteiro também. Tem, tem essa cena no... Tem. Não, tira todas as suas armas. Não sei o que ele tá lá, 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 lá. E aí na cena final, meu Deus, precisava de alguém armado. Ah, já fez isso. Não, mas já estamos sem as armas. Mas aí a gente teve que ir aonde ele se desarmou e pegar uma das armas. E aí as pessoas acharam o máximo. Porque a gente lembrava aonde ele tinha jogado as armas que ele tinha jogado. É, hoje em dia a gente é velho. Todas invisíveis, né, é claro. Hoje em dia a gente é velho, a gente não pensa nada. Eu acho que eu queria saber, cara, a idade em relação àquele começo, vocês, molecada, fazendo improviso, assistindo o Whose Line is It Rain, o que que muda? Outro dia eu fui assistir, eu fui assistir uma entrada do espetáculo. Quando a gente começa o espetáculo, aí o mestre de cerimônia fala, e agora o elenco dessa noite? Os barbichas, a gente faz por hora alfabética mesmo. E aí o vídeo, em 2010, eu venho correndo da coxia do teatro e pulo. Aí eu falei, nossa, que pique. Porque hoje em dia é Anderson Zocchi. Oba! E aí? É triste de ver isso. É isso, quando você tem o... Bom, o jogo do troca, quem joga é Anderson Elidio. Putz, me escolheram. Quando eu tenho o momento do... Pra levantar é porque você já tá com questões. Mas é... Eu acho que tem uma coisa também da disposição de estar viajando e turneio. Uau, incrível! No começo tudo é incrível. No começo tudo é incrível. É, mas eu falo isso há muitos anos. Trabalho é ter que sair de casa, ter que dormir no hotel, não dormir em casa. Pegar a van, pegar o avião. Não, blá, 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 blá. A hora que a gente entra no palco, a gente até se divertia. Depois que eu vi o Michael Jackson falando no comentário lá dele, falando... I hate you, I hate you, I hate you. Eu odeio fazer turnê. Ah, a turnê me mata. Eu falei, ah, então... Se o Michael Jackson é uma puta equipe, toda a estrutura possível odeia... Não, gente, a gente adora ir na sua cidade. Não, não, a gente adora apresentar. Apresentar, na hora que a gente tá no teatro, mas ainda chegar, dependendo dos senhoras e senhores passageiros, devido a problemas, o voo está atrasado 45 minutos. Mas coma um pão de queijo de 72 reais no aeroporto. Yay! É, não. É que nem o Tausig, um dia falou, Daniel Tausig, o tecladista que já tocou muito com a gente lá no Improvável, a gente um dia indo cedo pro aeroporto, aí virou uma pérola dele até hoje, beijo Tausig, que ele falou assim, aquele silêncio da van, todo mundo com sono ali, indo pro aeroporto. Nossa, podia inventar o teletransporte, né? Podia inventar o teletransporte. Porra, Tausig, pode crer, teletransporte seria do caralho. Porra, porque aí direto, assim, uma maquininha de teletransporte em casa, você já vai direto pro aeroporto. Sério que não foi uma piada, não foi uma piada. E ele falou, sério, aí a gente... Aí todo mundo meio que vira assim na cadeira. Peraí, 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 vamos lá, vamos lá. Adorei a premissa do teletransporte, mas vamos lá. É o lobby da companhia aérea, você não pode. É daí, aí ele tentou desistificar, ele falou, não, é que quando inventarem o teletransporte, vai ter uma limitação de quilometragem. Nossa, ele já tá pensando na limitação. Não tem problema, desculpa, senhor, são as moléculas, eu só posso garantir. Um raio de 100 quilômetros do máximo. A gente não recomenda nem Campinas. Pode dar um problema, o senhor pode ali no meio misturar umas células com uma da mosca. O planeta se mexe muito. Um teletransporte, de repente você volta com uma asa, o senhor vira um homem-mosca. Aí tipo, um caminhão tá passando com esperma, cuidado. Aí você vira outra coisa, não pode garantir. Mas e de o lance de improviso mesmo? Porque vocês já fizeram tanta cena, que às vezes você tá se deparando com uma coisa que bate um dejavoo e fala, cara, se eu seguir por esse negócio, por esse caminho, vai ser igual a cena de não sei qual... Não tem essa coisa de você... Tem que fazer uma coisa diferente ou não? Tem. Se eu lembro de algo que eu fiz, que não é comum... Ah, é? Se eu lembro de algo que eu fiz, nossa, tô chegando num lugar parecido. Eu vou pra qualquer outro lugar. De propósito. Tipo, jamais vou falar... Ah, olha, é mesmo, vou repetir isso. Voltou a ter uma onda, eu tava vendo, acho que foi no YouTube ou no Instagram, eu acabei nem dando importância, mas os fãs estavam discutindo com um cara, que o cara falou assim, voltou assim, eu falei, nossa, de novo esse nome? É, alguma coisa de... Nossa, os babichos são muito engraçados, mas quererem que eu acredite que isso é improviso é agredir muito a minha inteligência. Sério? Aí tipo, eu falei, nossa, de novo, alguém que duvida, né, que a gente improvisa? Aí os fãs começaram a falar, lógico que ele, ah, você tem que assistir ao vivo e tal, ele... Ah, eu nunca fui ao vivo, mas eu tenho certeza de que eles combinam com alguém na plateia e tal, o cara tinha certeza, eu falei, que demais, de novo? Faz tempo que a gente não tem... É, o maior elogio que a gente recebe é esse. Claro. Ah, não, é impossível isso. Que é o elogio ao contrário do stand-upper, que o cara vai falar, ah, você vai pensando as coisas na hora, né, e tal, que é o contrário. É o contrário, né. O cara escreve o texto e tem que parecer que ele tá pensando na hora, né. É, e a gente faz, quando a gente tava num ritmo mais, é... Não, só o quê? Tudo bem aí? Não, tô deixando aqui agora, ó, é maconha. Agora o microfone tá perto, só que o meu teto ali deve estar errado. Ah, mas aí, ó, isso é problema da equipe, né. É, problema da equipe. Quando a gente fazia muitas sessões, assim, tipo uma sequência, às vezes numa semana a gente faz set shows. A gente faz em São Paulo, lá no Clube Barbixos. Ela grava nove episódios na semana. Maior em casa, né. Em casa, eu só desço o elevador aqui. Mas a questão é essa, tipo, o volume. Imagina, tá bom, ah, eles treinam, eles não, eles roteirizam tudo. Por fazer sete roteiros por semana. Uma hora e meia, quanto é? Sete roteiros, uma hora e dez, uma hora e vinte. Você imagina, você roteirizar ou ter esse banco de dados na cabeça de, ó, seguinte, galera. Quando o tema for caveira, a cena é do feirante maluco. Quando o tema for remédio, paracetamol, a cena é aquela do astronauta que vai... Quando o tema... Ah, porra, não, não dá. Não, é mais fácil. É muito mais fácil improvisar. É muito mais fácil improvisar. É que esse nome é muito mais fácil. Sabe o meme do cara que dá a sugestão na reunião e é atacado pela janela? Sei. Tipo, e se a gente fez uma cena assim, não é mais fácil improvisar? E aí, tipo, o cara é... É isso, é mais fácil improvisar. Você já fez improviso já? Já. Ele treinou conosco há um tempo, há uns anos menos. É verdade. Isso deve ter feito em 2011, 2010. Nossa, é. A gente... Era num lugar... Era num lugar, uma sala de ensaio lá. Era ali na... Alguma rua lá. Bom, aquela rua inteira, aquele lado tá virando prédio. É... Eu sei porque eu moro ali perto. O... Era ali na Vila Madalena. Com o Marcão. Com o Marcão. Ah, tinha uma galera. Tinha uma galera. Tinha mais dois. Tinha uma galera. Na verdade, faz muito tempo isso, hein, cara? Muito tempo. Faz tempão mesmo, hein? Mas isso que... Explica pro pessoal. Porque não tem como ensaiar, porque é improviso. Mas o que é o treino? Qual a importância do treino? Pra que serve o treino? A gente treina pra interiorizar, aprender, aprender na pele conceitos. Então, a gente sabe... Dá um exemplo de treino pra vocês falarem. A coisa mais básica do mundo é a gente aprende que você não deve negar a proposta do seu amigo. Por exemplo... É uma coisa mais básica. Eu chego com um bebê... Chega um bebê pra mim. Tá. Vai falar... Tem bebê não, otário. Acabou a cena. Acabou a cena. Entendeu? Acabou a cena. Foi... Você cuida pra mim do meu bebê? O quê? Do seu extintor de incêndios? Entendeu? Eu posso... Eu posso ficar de cuzão o tempo inteiro. Comicamente. Pode até ter um resultado durante cinco segundos. É. Mas e depois? Pra onde vai? Depois não tem nada. Aí você vai falar... É... Então tá bom. É... O extintor, então. É... Ah, o fogo! Que fogo, cara! Não existe fogo, cara. A gente tá num iglu. É só uma... A gente hoje, um dia, porque a gente já tem muita convivência, um know-how um pouco maior de improviso, a gente faz isso pra dar o tropeço no amigo. É, pra ver qual que vai... Mas é que a gente sabe que a gente, quando muito fizer isso, vai ser uma vez numa cena e sabendo que é um momento em que a gente consegue dali e sair pra um outro lugar, que é legal também. É, tipo, sei lá, o cara tá... Então, um exemplo de o que vocês fazem pra sacanear o outro. Em vez de, nesse negócio de você aceitar e vai embora, o que você faz só pra pegar o cara e... Não, mas aí, por exemplo, de repente, o Elígio tá conversando com o Dani, fala cara, é muito ruim, porque ninguém me entende, cara, na minha família, ninguém me entende. Eu entro na cena e falo, você tá falando com quem? Ah... Eu tô negando a presença do Dani, mas aí a minha... Porque a gente... A minha negação... É uma proposta. Vira uma proposta de caralho, ele tá viajando. Então a gente vai brincando com isso. E a proposta é outra coisa de transformar uma proposta também. Então, na verdade, a gente vai aprendendo diversas coisas. A metáfora é uma bexiga que tá assim, ó. Tá pra cair e alguém faz... Bonito, poético. A gente chama... Os termos técnicos, que são muito divertidos, é proposta aberta ou proposta fechada. Então, se você faz assim pra mim, nem se fez agora, e você me passa... Ele não falou nada. É uma proposta aberta. Então, eu poderia zoar você, mas eu tô zoando você de uma forma fofa. Então, eu vou te passar a perna na gramática do improviso. Então, se você chega assim pra mim... Ainda vale, tá vendo? É, ainda vale. Se você chega pra mim e fala assim, nossa, segura o bebê, e eu falar assim, eu não vou segurar o bebê porque ele é nosso. Você tem que aprender a cuidar do nosso filho. Então, eu tô construindo sobre a sua proposta. Claro. Agora, se você chega pra mim assim, ó, e eu pego... Obrigado por me dar o extintor. A plateia viu que você tava fazendo o bebê, mas como você ainda deixou uma janela aberta, eu posso dar essa rasteirinha que o anjo tá falando. Eu não faço isso com o convidado. Eu faço isso entre a gente, normalmente. Mas se você me falar assim, ó, segura o meu bebê. Aí não tem como. Eu vou falar, senhora, senhora... Eu já fechei que é o bebê. É, a senhora tem que ficar com o bebê enquanto o navio tá caindo. Pronto. O seu bebê é seu, ele existe, a gente tá no navio. E olha só, o Dani falou, o navio tá caindo. É que se é em cena, o navio tá voando. Na hora, claro. Na hora, na hora. Na hora, você já assume que é o navio voador. Na hora, quando o cara fala, tipo... Senhoras e senhores, passageiros, eu sou o piloto do navio. Sete passagem da TAM. Nós estamos a 8 mil pés de altitude. Qualquer erro, o erro vira proposta. E estranhamente estamos perdendo tudo. Caralho, isso é muito... E a plateia fica... Tem uma clássica de 2000, um vídeo de 2010, 11, que até hoje o pessoal, o fã mais antigo vê, fala... Que eu falo, não, porque eu vou cultivar pássaros. Eu vou plantar. E aí cultivar, aí vira uma coisa de planta. E aí, tipo, o Elidio e o Dani me zoam, vão embora pra plateia, falam, não, chega, tudo tem limite. Ele fala, não, eu quero ver como é que ele termina isso aqui e tal. E aí eles me zoam, tipo, não, porque você planta pássaro? Como é que você planta? Você bota o pássaro ali. E é isso, o erro vira proposta. Entendi. E aí vira cômico, porque é um deslize do cara. O erro vira... Pior que proposta, o erro é a cena. A cena é sobre o erro. A cena é sobre o erro. A gente treina pra ficar batendo bola, falando nada, pra naturalmente eu falar que o navio caiu. E eu falo, o navio caiu. A velocidade com que eu entendo que eu errei, e a gente entendeu que eu errei, a cena é sobre isso. Então, a partir de agora, a gente deu uma leve travadinha. Seria bom se a partir de agora a gente parasse de errar. E a cena é sobre a TAM, que resolveu vender cruzeiros que fazem de avião. E esse teve um acidente. Tem um exercício. E aí 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 E aí